Copa do Brasil. Inter e Flamengo fazem em Porto Alegre o primeiro jogo pelas quartas de final. Nélio sofre pênalti de Gamarra. Romário cobra. Flamengo 1 a 0. Os gaúchos empatam quando o Júnior Baiano empurra Luiz Gustavo dentro da área. Arilson bate o pênalti. Final 1 a 1. O empate sem gols no jogo de volta classifica o Flamengo. O Inter fica com a vaga sem empatar pelo menos por 2 a 2. Mas a partida entre Inter e Flamengo não corre tranquilamente. Um torcedor invade o campo para agredir o atro Sidraque Marinho. A polícia protege o juiz e o jogo só reinicia depois que o agressor é preso. O incidente pode provocar a interdição do Beira Rio. Sidraque sai do estádio e vai prestar queixa na delegacia. Enquanto dá o seu depoimento, é xingado por torcedores do Inter que esperam do lado de fora do prédio. Os mais exaltados se aproximam da janela e despejam frases racistas contra o árbitro. Ô Sergipano, subraça! Ô subraça! Não, 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 não.